O deslocamento de uma frente fria provoca chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. A estabilidade se concentra do centro ao norte do estado. Em algumas cidades pode ser forte e com rajadas de vento. Nas demais regiões, a quarta-feira deve ter muitas nuvens e a entrada de um ar seco e frio derruba as temperaturas. Chove na região metropolitana e as temperaturas caem no fim do dia. Máxima de 17 graus na capital. No litoral sul pode haver chuva isolada, mínima de 9 em Rio Grande. Em Erechim, no norte do estado, a quarta-feira também fica instável, mínima de 11. Já na região da campanha faz bastante frio e o sol aparece entre nuvens. Em Bagé, a máxima não passa dos 13 graus. Na fronteira oeste, a previsão é de céu nublado, máxima de 19 em São Borja.